Você sabe o que o consumidor busca quando vai ao supermercado comprar frutas e vegetais? É sobre isso que vamos falar agora. Meu nome é Cristiane Lourenço, sou gerente de relacionamento com a cadeia de alimentos aqui na Bayer. Estou aqui hoje com um time de peso para falar sobre isso com você. Eu tenho hoje aqui, nessa live, o Marcos Vinícius, que é coordenador geral de produção agrícola e florestal do Ministério da Agricultura, o MAPA. O Márcio Milan, superintendente da Associação Brasileira de Supermercados, a Abras. Obrigada, Márcio, por vir aqui. E o Christian Fischer, gestor de projetos de cooperação técnica internacional do Instituto Interamericano de Cooperação para Agricultura, o ICA. Grande, hein, Christian? Grande. Muito prazer. Obrigada por ter vindo, por estar aqui disposto a conversar um pouco com a gente e com quem está nos escutando sobre as exigências do consumidor e o que está acontecendo aí a nível governo, a nível de agricultura e também com os supermercados. Então, aproveito para agradecer também quem está nos acompanhando e convido você para interagir conosco, nos enviando perguntas, dúvidas, sugestões. É uma live, é uma conversa aberta aqui entre os convidados e também com quem está nos assistindo. Então, a ideia aqui hoje é dividir com todos as principais demandas que estão vindo dos consumidores no momento de comprar frutas e vegetais, seja no mercado brasileiro e também internacional, que tem algumas diferenças, né, Marcos, também com as exigências, com relação aos principais produtos agrícolas e mais focado também no tema de frutas e vegetais, até por novas legislações e a nova legislação também, a normativa de rastreadibilidade, etc. Então, a rastreadibilidade para frutas e vegetais, a exigência de boas práticas de produção também, que isso tem crescendo por parte do supermercado, por parte do governo e o que o produtor pode fazer para estar preparado. E a gente vai falar um pouquinho hoje também sobre ferramentas que estão disponíveis para o produtor. Então, essa é a ideia desse bate-papo que a gente tem aí e convido a todos a ficar e aproveitar esse momento com a gente. Então, eu vou começar com o Márcio, aí como representante dos supermercados. Bom dia, Márcio. Bom dia. Bom estar aqui com vocês. Muito bom. Você, como supermercado, você é a face de 28 milhões de consumidores, né, vocês estão próximos de 28 milhões de consumidores que vão todos os dias aos supermercados, né, hoje no Brasil. Quais são as principais tendências que você vê? O que o consumidor hoje está buscando quando ele vai ao supermercado comprar frutas e vegetais? Você vê que aí, nos últimos anos, há uma tendência muito grande no aumento do consumo das frutas, legumes e verduras, né? O consumidor, ele está muito preocupado com a sua saudabilidade, está preocupado com a origem de onde vem esse produto, como ele é produzido e como ele é transportado até chegar no supermercado. Quando a gente olha no supermercado, no universo como um todo, a gente verifica que o próprio supermercado vem acompanhando essa tendência. com novos produtos e também a área de frutas, legumes e verduras hoje nos supermercados, ela quase que dobrou de tamanho, né, com a chegada, inclusive, dos próprios produtos orgânicos. Então, essa é uma tendência e o consumidor está muito antenado, né, com a sua qualidade e com a sua saudabilidade. Essa exigência do consumidor de boas práticas, essa questão da rastreadibilidade, essa busca da origem, ela impacta o setor como um todo, né? Marcos, como que o governo está vendo essa tendência dos consumidores nas boas práticas e quais são as ferramentas que o governo tem hoje para oferecer também para o produtor para apoiar nesse processo e para atender essa demanda do novo consumidor? Isso, é importante esclarecer que o Ministério da Agricultura se preocupa com a produção sustentável de alimentos, com foco na produção de alimentos seguros para o consumo. Então, assim, nada mais justo que informar ao consumidor a origem do alimento que ele consome, né? Então, a questão de boas práticas agrícolas é o modo correto de se produzir algum alimento, no caso específico de frutas e verduras, para que o consumidor tenha uma garantia de qualidade no que ele está comprando. Para o produtor rural, é importante que ele siga essas orientações de boas práticas, que muitas vezes são disponibilizadas por órgãos de extensão no campo, né? Muitas vezes a Universidade, a Embrapa e o próprio Ministério da Agricultura, quando tem possibilidade de estar mais próximo do consumidor, para que o produtor conheça essa ferramenta, tenha conhecimento, para que ele consiga produzir de acordo com o interesse do consumidor e mais do que isso, essa nova tendência mundial de alimentos mais saudáveis e seguros. A gente está falando bastante de boas práticas, o Márcio falou, e agora você falou bastante isso na sua resposta, mas fala um exemplo de boas práticas, só para quem está nos escutando, conectar com a realidade do dia a dia. Qual é um exemplo de boa prática numa fazenda de produção de frutos vegetais? Isso, por exemplo, às vezes o produtor, ele aduba determinada planta pela cabeça dele, né? E existem ferramentas como análise de solo, por exemplo, que se ele fizer uma análise de solo regular, às vezes uma vez no ano, às vezes de seis, seis meses, ele consegue saber qual é a quantidade exata de insumos que ele pode colocar no campo. Isso sem prejuízo para a qualidade da fruta. A mesma coisa é o controle de água para irrigação. Água em excesso, como falta de água, não é bom para a planta e, consequentemente, para o fruto ou para a folha que ele for comer. Acho que um outro exemplo importante, que agora tem uma discussão muito grande, é a segurança do alimento e o uso correto de defensivos, agrícolas, né? A gente vai falar um pouquinho hoje, ao longo da conversa, sobre isso. Tem uma outra questão, só antes de eu passar para o Christian, é que o Mapa tem uma ferramenta que apoia o produtor também no como saber a implementação das boas práticas, o Produção Integrada. Fala um pouquinho o que é. Isso. Produção Integrada é um programa desenvolvido no Brasil pelo Ministério da Agricultura, baseado nas boas práticas agrícolas. Então, ele permite que o produto passe por uma auditoria e esse produto receba um selo de certificação que a dona de casa, o consumidor, pode identificá-lo no submercado, que chama Brasil Certificado, o nome do selo, e isso permite, isso dá uma garantia melhor e por visualização também para o consumidor saber que aquele produto tem uma garantia para consumo, né? E, Marcos, esse programa de produção integrada do governo, ele tem padrões internacionais? Isso. Na verdade, esse programa, ele começou na Europa porque os consumidores europeus exigiam, né? Então, a gente percebia que a exigência de um consumidor, no caso da Europa, de países europeus, quando ia no submercado, eram maiores do que a gente até hoje exige. Então, a ideia é levar o conhecimento para o consumidor brasileiro para quando ele chegar numa gôndola do submercado, ele possa ter informações da origem do produto que ele está consumindo. E aí tem, acho que a gente pode falar um pouquinho mais para frente também, tem também outras ferramentas que são do mercado, né? Que é, por exemplo, o Global Gap, que é mais exigido principalmente para produtores que trabalham com exportação. Então, que no final, acabam sendo tudo protocolos olhando as mesmas práticas, né? São ferramentas diferentes que o produtor pode implementar. Na verdade, assim, a gente entende como governo que qualquer programa, qualquer iniciativa que permita ao produtor ter mais informações e ao consumidor ter mais informações da origem do seu alimento que melhore o que a gente diz normalmente, que não era nem para existir no Brasil, que era o produtor convencional, né? Ou seja, qualquer programa que tente melhorar a qualidade do alimento é vantajoso para o Brasil. O governo apoia. Isso, exatamente. Muito bom. Christian, fala um pouquinho sobre o ICA, que o nome é longo. Acho que é, talvez, a primeira vez que as pessoas que estão nos ouvindo sobre o ICA. Fala um pouquinho o que é o ICA. E nesse processo que a gente falou de boas práticas, qual é o papel do ICA? Por que a gente está aqui conversando com o governo, com os supermercados? Como que vocês interagem nisso? Perfeito. Não vou falar o nome grande, né? Para não ficar extenso. Bom, o ICA é um organismo internacional. Ele é do sistema interamericano. Ele foi fundado em 1942, ou seja, temos 77 anos de experiência no mundo rural. Estamos presentes com escritórios físicos em 34 países, né? Desde a América do Norte, América Central, as Ilhas do Caribe, América do Sul. E temos também presença com escritório na Espanha, como país associado. Como é que a gente trabalha nesses países? Claro, depende muito da demanda de cada país. Então, conforme a demanda do país, a gente trabalha principalmente cinco temas principais. Que é bioeconomia, mudança do clima, agricultura familiar, sanidade agropecuária, inocuidade e qualidade dos alimentos. Ou seja, totalmente alinhado com essa iniciativa que a gente está desenvolvendo em parceria. E, por fim, comércio internacional, que também tem um alinhamento com o que a gente está falando, e integração regional. Tá. Nesse processo, acho que você falou um pouco da parceria, a gente tem uma parceria entre Abras, agora, Ica e Bayer, para oferecer uma ferramenta para apoiar os produtores agora com educação. O Márcio estava falando um pouquinho antes aqui, da gente entrar, da importância da educação. E a gente conversou bastante com o Márcio sobre onde o produtor pode buscar a informação correta sobre essas exigências, né? Sobre essas boas práticas. Fala um pouquinho dessa ferramenta, o que é que é o Bay Gap, né? E como que funciona, qual é a vantagem para o produtor. Perfeito. O Bay Gap, ele é uma ferramenta, né? Nós visualizamos ela como uma ferramenta potente. Um treinamento, né? Para ficar fácil para as pessoas entenderem. Isso. Uma ferramenta de treinamento potente para o produtor, principalmente com foco... Porque, na verdade, Cristiane, o que interessa, qual que é o interesse comum entre os diferentes elos que a gente está conversando? Uma pergunta para você. Qual que é o eixo principal? Levar a educação e o conhecimento das formas corretas, das boas práticas, né? E, finalmente... E apoiar o produtor. Exatamente. E, finalmente, para o consumidor, para os supermercados, para o ministério, é ter um alimento seguro. Sim. Esse é o eixo de tudo. Então, o objetivo do Bay Gap é fornecer essa ferramenta para o produtor para que ele possa se desenvolver, criar capacidades com relação às boas práticas agropecuárias. Tá bom. Daqui a pouco eu volto com você para você falar um pouco o que é melhor e como funciona, né? Mas, antes da gente falar do Bay Gap, porque o Bay Gap, além de boas práticas, ele também traz questões agora sobre rastreadibilidade, né? Tem um capítulo específico que traz informação sobre isso. Eu queria que o Marcos falasse um pouco, porque acho que é um tema que está na cabeça do produtor, principalmente quem produz frutas frescas, vegetais frescos, né? O que é a nova normativa? Não é nova, é do ano passado até, né? A IN02. Fala um pouquinho o que é e quais são as exigências e o que o produtor precisa fazer nessa normativa. É, basicamente, assim, vou tentar ser didático dentro do espaço disponível, mas acho que a primeira coisa seria um pouco falar, porque talvez o produtor, e levando isso em consideração o Brasil inteiro, pouco saiba da definição do que é rastreadibilidade, né? Então, a gente poderia dizer que o acompanhamento, o registro das informações, como se produz corretamente e o que ele faz, né? Para, por quê? Às vezes, num agôndola do supermercado, você tem algum problema lá com a fruta desse produtor, ele consegue, através de registro, seja de modo escrito mesmo à mão, seja por meio eletrônico, recorrer ao início da produção para ver onde ele errou, foi na adubação, foi na aplicação de defensivos, né? Então, a rastreadibilidade é você ter o conhecimento de todas as fases da produção até o produto final, até a comercialização, né? Então, o que estava acontecendo no Brasil? E parece que, assim, de uma maneira geral, as pessoas entenderam que isso seria uma coisa, assim, muito difícil e tal, e basicamente não é. É, até didaticamente, é como se você também não faz na sua casa o controle lá do que você compra todo mês e tal, você anotar o que gastou no supermercado. Da mesma forma, você tem que fazer isso na sua propriedade rural, né? Então, é o que estava acontecendo. O setor do Ministério, que não é o meu setor, né? Deixando claro, que fazia, e tanto do Ministério da Agricultura quanto da Anvisa, quando iam no supermercado fazer a amostragem para controlar, monitorar a questão do nível de resíduos, eles, às vezes, identificavam, por exemplo, uma cultura, um tomate com o nível de resíduo acima do permitido pelo Brasil, mas não sabiam quem era, porque ali estava tudo misturado, né? Então, assim, às vezes, acabam... Quem produziu, né? Quem produziu, né? Então, assim, ali estava tudo misturado, seja naquelas gôndolas, a granel e tal. Então, a INC2, ela vem nesse sentido de poder dar até uma garantia para o supermercado, isso que é importante, eu estou falando do supermercado, mas pegando todos os setores, né? Comércio varejista, tem uma garantia para ele poder ter um controle de quem ele compra, né? Eu não posso, se o seu José produziu tomate com o nível de resíduos de agrotóxicos acima do permitido, não quer dizer que o seu Manuel, que está do lado, também produziu. Então, isso, para o produtor, por mais que as pessoas entendam, pensem, pensem, né? Que é ruim e é bom, é bom, porque se a pessoa produz corretamente, com boas práticas agrícolas, ele não vai ter problema nenhum com essa audiência. Traz mais segurança para o produtor que faz comércio. Mais segurança para todo consumidor e produtor. Agora, o que o produtor tem que fazer na normativa? Qual a responsabilidade do produtor? Ele tem que ter um registro das informações e também ele tem que ter uma identificação do produto dele, uma rotulagem no produto, né? E lembrando que, não necessariamente, precisa ser no, como que se diz, na gôndola, na fase final. O próprio supermercado também tem que ter o controle ali no centro de distribuição, né, Márcio? Antes de chegar à gôndola do supermercado. Então, assim, vê se eu entendi corretamente. Eu sou uma produtora, eu estou produzindo uva e aí o que eu tenho que fazer é anotar tudo o que eu usei de insumos defensivos, fertilizantes, como foi feita a produção da minha uva, né, ao longo da safra. Posso anotar isso num caderno ou numa ferramenta digital, né? E aí, disso, eu tenho que ter isso na minha fazenda. E, além disso, quando eu faço a comercialização da minha uva, eu tenho que ter a identificação nas caixas de colheita e de onde foi produzido. E isso leva para a distribuição, para chegar no supermercado. É isso? O que que acontece? Esses programas, como a produção integrada, como o Bay Gap, eles fornecem o que a gente chama de caderno de campo. O caderno de campo é a ferramenta fundamental para o registro de todas as informações. É ali que você encontra, é ali que você registra quando, que dia você adubou, como você adubou, que dia você fez a poda, como você fez a poda. Ou seja, existem, como se fossem tabelas, que é um caderninho de anotações, mas que o produtor já vai com ele para o campo. E lembrando que todos esses programas disponibilizam, né, disponibilizam o caderno de campo, dependendo da cultura, há variações. E aí, a etiqueta, eu também tenho como produtor a responsabilidade de etiquetar as minhas caixas que estão saindo. Isso, isso. E aí, como isso vai para o supermercado, Márcio? Passou do produtor, eu etiquetei. Na normativa, qual é o papel do supermercado e como isso ajuda o supermercado? Então, você vê o que o Marcos estava colocando, né, o processo é simples, né? Então, para o consumidor final, o produto precisa constar, quer dizer, de onde veio e para onde foi. Então, cada elo da cadeia. Quer dizer, que se o produtor enviar o produto diretamente para o supermercado, o supermercado tem a informação de quem produziu, como foi produzido, para que essa informação chegue clara para o consumidor, né, e traz essa segurança, né? Agora há pouco o Marcos falava da questão da segurança do alimento. O supermercado tem a responsabilidade de garantir para o consumidor o alimento seguro. Então, com esse processo de rastreabilidade, ele consegue não só garantir que o alimento que o consumidor está consumindo está seguro, mas ele consegue voltar na cadeia até chegar ao setor produtivo, eventualmente para corrigir algum desvio e melhorar as boas práticas no setor produtivo. Exatamente. Então, assim, acho que tem, às vezes o produtor se preocupa, que parece uma coisa muito difícil de implementar. Na verdade, o sistema é simples, o que é exigido pela normativa é realmente o controle das informações que as boas práticas já falam, que devem ser feitas, né, e ter esse processo. Marcio, os supermercados no Brasil, através da Abras, já vinham, na verdade, trabalhando com o processo de rastreabilidade há muitos anos, né? Até numa parceria junto com o Ministério da Agricultura, com a Anvisa. Conta um pouquinho desse programa que os supermercados já têm, que já trabalham com os produtores que fornecem para os supermercados brasileiros. Você sabe, Cristiano, eu sempre digo assim, essa instrução normativa, ela veio para trazer todos para o jogo. Porque até então o programa que a Abras, juntamente com o Ministério da Agricultura, e justamente que a Anvisa desenvolveu, que é o programa Rama, que é a rastreabilidade e monitoramento de alimentos, era um programa voluntário, onde tanto o produtor como os supermercados se juntavam, cada um no seu elo, para mostrar e fazer todo um processo de rastreamento e também de análise, vamos dizer assim, dos defensivos que eram aplicados, com o objetivo de garantir isso para o consumidor, né? Porque quando você está tratando de fruta, legumes e verdura, você está tratando de um alimento que tem consumo diário. Então a preocupação com esse tipo de produto e que é a garantia do alimento seguro para o consumidor, fez com que a gente desenvolvesse esse programa, que até então era um programa voluntário, mas ele garantia para o supermercado que quisesse levar essa informação para o consumidor, desde a origem do produto, por onde ele passou e até chegar aí, vamos dizer assim, no consumidor e consequentemente na mesa do consumidor. Então o programa é voluntário, um programa que tem uma participação do próprio produtor, que é responsável por fazer o processo da rastreabilidade e o supermercado, ele é responsável para fazer as análises. Como é o nome do programa? Rama. Rama. Rastreabilidade e monitoramento de alimentos. E tem inclusive o site, para quem tiver interesse, pode entrar, tem as informações, tem os relatórios, né? E digo assim, olha, esse é um programa que ele exerce os três pilares, que é a comunicação com os elos da cadeia, a educação, porque ele leva conhecimento, ele ensina o processo produtivo e a transparência junto ao consumidor, né? Porque o consumidor, ele passa a ficar mais seguro no consumo, ao consumir, quando ele conhece a origem. E essa é uma grande oportunidade para o produtor, mostrar o processo e a preocupação que ele tem quando ele está produzindo o alimento até chegar no supermercado. Legal. Eu acho que nisso que você falou da educação, foi aí que das discussões, né? Em conjunto, a gente viu a necessidade de trazer o Big App para o Brasil, né? Então, o Big App é um programa, como o Cristian falou, que a Bayer desenvolveu globalmente, já está em 18 países, então é um programa de sucesso. Ele chega a pequenos, médios e grandes produtores com as principais informações de boas práticas, né? Com relação principalmente à aplicação correta de defensivos, produtos de produção de cultivos, né? Que hoje é uma grande necessidade para garantir a segurança do alimento, inclusive para estar de acordo com a normativa da rastrabilidade, né? Então, nesse pilar, para os produtores, e aí tem muito produtor que faz a pergunta, como eu faço para agregar valor, para conseguir acessar e vender para o supermercado? A primeira coisa é ter as boas práticas garantidas, ter rastrabilidade, que é uma primeira exigência. Depois entra nos acordos comerciais, etc. Mas o Big App a gente trouxe para apoiar os produtores, seja os produtores do supermercado, que já estão fornecendo para ter mais conhecimento sobre a aplicação correta, produtores e trabalhadores das fazendas, e também para outros produtores que querem se adequar à normativa, implementar boas práticas, né? Cristian, só fazer um comentário. A gente costuma dizer, nas palestras que a gente entra no Brasil inteiro, que quem adota boas práticas, quem adota um programa como o Big App, a produção integral, não precisa se preocupar com o IN2, INC2, porque, na verdade, já faz parte do sistema de gestão da propriedade você ter um controle, né? Então, possa vir outra normativa que for, quando você adota um programa de boas práticas, você está preparado para ir... Porque ninguém está querendo cobrar mais. O que a gente, inclusive, todos esses programas, eles têm uma necessidade de atender uma legislação brasileira, que não tem nada a ver com a agricultura, que chama Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, em determinada dívida, cita que é direito do consumidor o acesso à informação do que ele consome, no caso do alimento. E falando em consumidor, acho que os nossos ouvintes, que também são consumidores, a gente está esperando as perguntas, nos mande as perguntas, né? Aproveitem a oportunidade de falar com o Marcos, com o Márcio e aqui com o Christian, para a gente poder interagir também com quem está escutando. Falando um pouco do Big App e do consumidor, fala um pouco da ferramenta, Christian. Então, eu sou um produtor, eu quero entender mais sobre o que o supermercado está buscando, o que o governo está exigindo nas normativas e no programa. O que é o Big App? É um treinamento? Ainda mais, o que eu encontro lá? Como ele está dividido e como é o acesso? Perfeito. Bom, o Big App, ele é estruturado em 12 módulos, 11 mais abertura, né? Já estou considerando como 12 módulos. Ele tem quase todos os temas, né? Que as boas práticas agropecuárias, elas exigem, é mais pelo lado agronômico, né? Porque a gente está falando mais especificamente de frutas, verduras e legumes, né? Ele está estruturando... Quais são esses diferentes módulos, né? Eu vou fazer a colinha aqui. Primeiramente, o Marcos, né? Do Ministério da Agricultura, ele vai fazer uma panorâmica geral sobre a produção integrada e certificações, tá? O primeiro módulo é sobre o histórico e gerenciamento do local. Ou seja, a gente precisa saber exatamente fazer a gestão onde a produção acontece, né? O produtor, ele deve estar muito atento a questões como, por exemplo, algum animal entrou, tem algum resíduo do animal na produção. Então, são todas questões que são colocadas nesse... exploradas neste módulo. E, como o próprio Marcos falou e o Março também colocou, tudo isso tem que ser gestionado e documentado, né? Depois temos o manejo integrado de pragas, o sistema de irrigação, como o próprio Marcos falou, né? A gente não pode dar água demais nem água de menos à planta. Segurança do alimento, toda a questão da higiene, porque não necessariamente, quando o produto chega na gôndola, o resíduo, a preocupação é apenas com relação ao resíduo do defensivo, por exemplo. Mas não, tem outras potenciais contaminações. Como, por exemplo, a própria higiene da pessoa que está colhendo o produto no campo, né? Eu acho que aí, desculpa te cortar, mas é legal para os produtores que têm os trabalhadores na fazenda para fazer o curso. Com certeza. Porque no curso também vai mostrar as normas de higiene, cortar a unha, lavar a mão. Então, aproveita também para os trabalhadores que estão na sua fazenda fazer o curso. Sem dúvida. Já te adianta, já que é gratuito e online, né? Exatamente. Eu considero que essa é uma ferramenta de educação, de capacitação, né? A gente estava falando muito agora sobre isso. Não só para o grande produtor, porque eu acho que o grande produtor também deve fazer o curso. Por quê? Porque normalmente esses grandes produtores, eles têm agrônomos. Mas será que o agrônomo não está deixando de fazer alguma coisa? Então, é interessante, todos esses módulos trazem um conhecimento amplo para o grande, para o médio, para o pequeno agricultor. E aí, Christian, como que eu posso acessar? Eu, como produtor, como eu acesso? Quanto custa? Ele é totalmente gratuito. As inscrições já estão abertas. É um curso que terá início dia 14 de agosto. Então, entre na plataforma, tem através da Bayer, né? Que eu não sei o endereço completo, que é longo, igual o Instituto Interamericano. Tem no site do ICA, da Bayer. E tem no site do ICA, justamente na formação virtual. A gente vai colocar no finalzinho, né? Isso. Tem uma pergunta que veio, é, o Big App é só para, aqui não do Big App, mas das exigências, é só para frutas e vegetais? A gente está falando muito de frutas e vegetais, acho que para o Marcos, assim. Essas exigências de boas práticas, rastreadibilidades, para as outras culturas também tem? Na verdade, assim, a questão do, a INC2 é específica para vegetais frescos, justamente porque eles têm essa questão de ser, a forma de comercialização é muito na granel. Então, mesmo com embalagens e tal, mas ainda existe. E é o que estava dando mais problema em algumas análises oficiais. E também, né, Marcos, são produtos que você consome ele de forma natural. Não há nenhum processamento. Isso, exatamente. Por isso que a instrução é específica para esse tipo de produto, né? Isso, exatamente. Os outros produtos que exigem manipulação ou cozimento, principalmente, a preocupação são outras. Isso, é verdade. Mas as boas práticas se aplicam a todos. A todos. O supermercado está olhando comprar de boas práticas de tudo, do café, do arroz, do feijão, etc. E não só vegetais, né? Também tem boas práticas animais. A gente mesmo, como Ministério da Agricultura, vem desenvolvendo várias boas práticas nos diferentes... A produção de leite, de queijo... Exatamente. De queijo artesanal, até no TUF, né? Transporte de animais. Tudo envolve boas práticas. Eu acho que a gente está quase chegando no fim aqui do nosso... Do nosso... Conversa, no nosso bate-papo. É, faz muito rápido. Mas eu queria que vocês deixassem uma última mensagem para quem está nos ouvindo aqui. Sobre esse tema, ou alguma coisa que vocês querem realmente enfatizar para quem está nos assistindo. Posso começar. Você, agricultor, você, produtor, que quer ter novas oportunidades de comercialização, eu super recomendo, entrem nesse curso, que lá vocês vão descobrir todas essas respostas, de, principalmente também, como reduzir custos. Vale a pena conferir. Sabe o que eu acho que era importante? Primeiro, mostrar essa união que nós estamos, tanto aqui o produtor e o... Representando o consumidor no final, em busca de levar para o consumidor, e você falou a questão que o consumidor, o direito da informação, agregar o valor à produção dele. Eu acho que, talvez, a mensagem maior é, ao produzir alimento, produzir um alimento seguro, e o supermercado vai agregar valor à ponta para você, produtor. É verdade. Assim, eu acho que, como recado final, eu acho que a gente poderia falar que o mais importante de tudo isso que a gente está falando é conhecimento. Educação, conhecimento. Então, o programa Bay Gap, o nosso programa Produção Integrada, eles são disponíveis, eles são gratuitos, eles estão disponíveis no site e existem parceiros nos estados. No caso, eu desejo muito sucesso para o Bay Gap. E quase... E pode contar com o Ministério no que precisar. Então, assim, vamos aproveitar esse momento, vamos aproveitar essa oportunidade, que não é fácil, né? Hoje em dia, ter empresas que disponibilizam programas de forma gratuita e num sistema cada vez mais presente na nossa casa, que é através da internet, né? Eu acho que a minha mensagem é o Bay Gap, ele é um treinamento que pode apoiar o produtor a implementar a produção integrada, a implementar o Global Gap, então, é o treinamento, é o primeiro passo de informação para ajudar a treinar a equipe, para chegar e olhar o protocolo e conseguir implementar, né? A gente tem algumas perguntas que não vai dar tempo de responder, mas a gente faz a resposta depois embaixo do link, né? No vídeo, o vídeo vai ficar disponível para quem quiser assistir depois, então a gente responde essas perguntas, né? E eu queria aproveitar só para fechar, já que a gente falou muito de origem, saber de onde está vindo, do produtor, e dar um presente aqui para os nossos convidados, que é um café direto da fazenda. Então, a gente tem uma outra iniciativa, abre para mostrar. Vamos ver aqui, né? A gente tem uma outra iniciativa, que é o Made in Farming, que é uma plataforma que apoia produtores de café que já tem produção e beneficiamento próprio, pode? De produtor, então, aí você pode fazer propaganda e apoiar eles a chegar no mercado, a comercializar os cafés. Então, é tudo café direto da fazenda, feito para o produtor, marca própria. E certificado, né? E pode ver, mostrar até para quem está vendo que é certificado. Então, tem duas práticas implementadas. Mas, assim, para mim, primeiro, uma grande satisfação, porque eu fui comprador de café para o supermercado durante muitos anos. E a gente tinha como objetivo melhorar e levar para o consumidor um café de qualidade, porque a gente sempre tinha, sim, que o Brasil era um grande produtor de café, mas para tomar café de melhor qualidade você tinha que ir para fora do país. E hoje a gente vê que nós somos o maior produtor de café, somos o melhor produtor de café e já consumimos os melhores cafés do mundo aqui no Brasil. Muito bom. E está disponível. Inclusive, os supermercados também estão abrindo muito espaço para o café de qualidade brasileiro, com as marcas nacionais e de produtores. Parabéns também para os supermercados. Vamos tomar um café agora. Muito bom. Acho que já fica, então, o convite à nossa próxima live. A gente vai falar um pouco sobre isso. A gente falou hoje sobre agricultura, sobre boas práticas. Então, na nossa próxima live, a gente vai falar um pouco sobre como o produtor pode agregar valor em cima disso. Então, eu fiz as boas práticas, eu tenho certificação. Como que os produtores hoje estão buscando, como exemplo dos produtores de café, agregando os mercados, agregar valor e ter o produto diferenciado. Então, já fica o convite para o nosso próximo bate-papo. Eu agradeço a vocês. Muito obrigada por ter vindo aqui até São Paulo, quem está em Brasília. E agradeço a todos também que nos escutaram. O link vai ficar no final do vídeo para poder acessar o Big App. Qualquer dúvida também pode mandar ali no próprio Facebook que a gente responde. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado. Obrigado.